Salve rapa, ó, hoje a gente tá aqui dentro da sala do e-commerce, então aqui dentro da sala do e-commerce, ó, a equipe autogira aqui, hoje a gente tá aqui no escritório, saudável, como que é o nome da sala aqui, a sala do e-commerce? Aqui é a sala, aqui é a sala dos patrões, ó, ó, dá um salve aí, rapaziada, a gente comprou um kitzinho certinho da nossa, os gatos estão moendo, ó, escuta, nem aqui dentro da sala trancada não tem sossego, não dá pra gravar vídeo, ó, pode ver que tem uma janela ali, galera, ó, é só ligar a câmera que começa a acelerar a janela ali, ó, Ó, tem uma horazinha ali pra gelar nóis, tá calor pra arrebentar aqui, o cliente comprou um kit aí, galera, falou que o kit veio com defeito e quebrou, tá? Mostra aí, ó, será que o kit foi com defeito? Olha aqui, o kitzinho vem pronto, lá vai caindo em pé, galera, vem pronto, ó, pistão 170, ó, um kitzinho simples, pino 14, ó, olha isso, certo? Que a gente comprou um kit, o kit veio, é o kit com comando, tá? Olha o que ele devolveu, ele devolveu o cilindro, ó, desse jeito, ele devolveu o cilindro desse jeito, ó, mano, o cilindro chegou com o cilindro, rapaz do céu, cara, o cara conseguiu trincar o cilindro, né, cara, pra ir? O trincar o cilindro, mano, o cara trincou o cilindro, olha aqui pra vocês verem, vou tentar afogar aqui, que eu tô com a câmera da frente aqui, ó, o cara trincou o cilindro, velho, olha isso, como o cara fez isso, eu não sei, ó, trincou o cilindro, olha aqui, Vixe Maria, chegou um ali, então tchau, ó, o cara chegou, trincou o cilindro, tá, quebrou tudo, agora aí, o pistão, ó, parece que o cachorro comeu, olha aqui, olha isso, ó, pistão colado, certo, ó, o que aconteceu aqui, galera, o pistão colou, pode ver, ó, é, lado de admissão, pode ver o que é admissão, ó, o win, certo? Então, o pistão colou, provavelmente falta de combustível, e acabou grudando na camisa aí, e aconteceu essa tragédia aqui, o cara falou o quê? Que o kit não presta, o kit veio com defeito, por isso que aconteceu isso, então, e outra coisa, o kit tinha comando, né, Victor? Tinha comando? Comando. O cara, furtou o comando, ficou com comando. Devolveu só o cilindro? Ele devolveu só o cilindro bagaçado com o pistão. E ficou com comando pra ele. E ficou com comando pra ele. Então, isso é furto, galera. Certinho, isso daí é um roubo, certo? Então, vou deixar claro aqui pra vocês, que não tá acontecendo só com esse cliente, tem vários clientes que tá acontecendo isso. Os clientes tá comprando os kits nossos, tá montando, tá colando o pistão e devolvendo, certo? O que que o Autogiro vai fazer? A gente tá entrando com a ação contra esses clientes. Então, quem vai perder? Eu não vou perder nada. Quem vai perder vai ser o cliente, que vai ter que remonsar o nosso kit. Então, vai ser movido uma ação contra eles aí, certo? Então, o amiguinho aí, ó, que ficou com comando aí, furtou o nosso comando e acabou ocasionando isso aqui com o kit, ó. Galera, galera, foi filmado um box. O rei deixou aqui, a gente filmou abrindo aqui, sem o comando e o kit todo quebrado. O cliente aí roubou o nosso comando, porque, tipo assim, se o cara não devolveu, por quê? Porque roubou. Ele pagou, só que ele devolveu essa devolução pro Mercado Livre. O que que vai acontecer? O Mercado Livre vai devolver o dinheiro pra ele, vai arrancar o dinheiro da minha conta e vai devolver o dinheiro pro cliente. Só que ele não foi honesto de ter devolvido o comando aí, certo? Então, a gente vai mover uma ação aí. Mesmo se ele tivesse devolvido um comando, a gente iria mover uma ação, porque isso aqui não é um problema do kit. Isso aqui foi erro de montagem do cliente, sabe? Então, vai ser movido uma ação contra o cliente aí, beleza? Só pra alertar os clientes aí que estão dando esse golpe aqui, ó. A gente tá movendo uma ação contra todos eles, beleza? Então, a gente fez um videozinho aí só pra mostrar pra vocês aí o que tá acontecendo. Que não é fácil a vida de vendedor, não, galera. Então, é isso aí. Ah, e promoção? Como que tá as promoções aí? Promoção do pino cursado 2mm... Fã até 2008. Fã 2002, Titã 2002, até Fã 2008. Os pinos cursados de 2mm aí. Tá saindo por R$ 79,99? R$ 79,90 a promoção aí até acabar o estoque. Todos os produtos do site, 10% de desconto. Isso, todos os produtos do site aí, galera. 10% do site com 10% de desconto. Mais camiseta grátis. Essas camisetas aqui, ó. Dá outro giro, ó. Pô, essa aqui não, essa aqui não é o pioneiro. Aqui não é o pioneiro. Mostra aí, ouvido, essa camiseta aí, ó. E essa camiseta de brinde. Ó, atrás aí também, ó. Aí, ó. Essa camiseta a gente tá mandando de brinde. Então, e 10% de desconto no site, né? Apenas no site, galera, tá aí nessa camiseta. www.autogiromotos.com Não tem br, pessoal. Não tem br, é, só ponto com. Beleza? Então é isso aí. Valeu, até o próximo vídeo. Apenas no site, galera. Apenas no site, galera.